Fala família Frutíferos Orgânicos, tudo bem com vocês pessoal? Espero que sim! Nesse vídeo eu vou mostrar aqui nosso pomar, todo pomar aí, primavera chegou antes aí, mas antes eu gostaria de desejar a todos os pais do canal, muitas bênçãos, muita saúde, que Deus lhe dê muita paciência, sabedoria para poder educar os seus filhos, suas filhas, que cada ano que passe, o seu amor, o seu carinho, tanto da sua parte quanto da parte dos seus filhos, sejam gratificados aí na bênção do Senhor. Então vamos lá pessoal, vou estar mostrando aqui nosso pomar, começando aqui pela varanda, está aqui o buchinho, lança de São Jorge, uma uva BRS Vitória que está vindo lá do fundo, a nossa roseira aqui, está começando a dar flor ali de novo, está com o botãozinho ali quase, esse abrindo já é uma flor na verdade, aqui nós temos uma uva ainda que está sem identificação aí, temos uma amarilis, bromélia tilântia, espada de São Jorge, está aqui as nossas rosas deserto, olha, está com florzinha, parte do pomar, na parte de baixo aqui, na casa dos meus pais, na parte de baixo, vista de cima, mais algumas rosas do deserto, vou começar daqui para lá, aqui uma uva BRS Núbia, né, olha, bouldo, pitaias, do lado aqui nós temos a pera, temos aqui ó, maria pretinha, né, já falei no canal aí, excelente frutífero aí, é, uma frutinha aqui, é muito medicinal, né, depois quem não viu o vídeo, vejam, aqui do lado nós temos a graviola, está com o frutinho ali já crescendo, do lado aqui nós temos a macieira, ó, macieira, ó, cheia de botão, gente, ó, há um monte de botão floral que essa macieira vem, vai explodir de flores, né, novamente, né, que ano passado ela deu, sei lá, umas 30 maçãs, né, vejam os vídeos anteriores que vocês vão ver, aqui a seriguela, né, mais alguns pitaias aqui nesses vasos, é, essa pitai aqui, a pitai da polpa branca e a pitai do cerrado, aqui nós temos, ó, pimenta biquinho, olha só que bonito, né, gente, é uma graça a pimenta biquinho, aqui, pessoal, nós temos aqui, é, é, a pinha dos aztecas, né, a capinha vermelha e aquela pinha normal, tradicional, tá, aqui nós temos aí mais pitai, aqui nós temos uma manga, se eu não me engano, essa aqui é a, a manga, a mangubá, tá, aqui nós temos aí mudinha de café, algumas cítricas aqui, temos, é, cabeludinha, isso aí mais pra frente eu vou levar tudo pra chácara, gente, vocês vão ver lá, pessoal, aqui, ó, já entrou em floração aqui a nossa uvaia, essa uvaia que é uma uvaia muito especial, ela tá nesse vaso grandão aqui, ó, ela dá uma uvaia gigante, uma uvaia bem, bem bonita, né, ó, algumas, alguns outros botões florais dela ali, ó, ou vai, aqui nós temos o rambutã, aqui nós temos a, a fruta do conde, né, ó, perdeu as florinhas, estão crescendo, aqui nós temos aqui mais, é, pitai do cerrado, saborosa, pitai brasileira, né, aqui nós temos o limão imperial, tá se recuperando aí, de tanto produzir, né, produz sem parar, aqui, gente, lembra daquela lixia, aquela que eu falei pra vocês que é uma muda, assim, fora do comum, eu falei ano passado, mostrei a colheita, deu dois frutinhos, sabostinho, tava num saquinho de nem um litro, e olha só, olha só o que é que essa lixia vem aprontando pra nós novamente, então é uma muda, assim, de qualidade absurda essa muda, essa muda aqui, se Deus quiser, vai num lugar muito especial, preparar uma, um berço, uma cova pra ela, bem bacana, bem especial lá, viu, não vou deixar de, de caprichar com ela lá não, aqui mais uma, mais um limão imperial, ó, aqui nós temos uma goiaba branca, temos aqui uma graviola, temos aqui aquela, isso aqui eu acho que eu perdi ela, gente, a primeira porquia, tem que olhar aqui depois, é, tá vendo, ela tá chica, ó, é, infelizmente ela foi embora, foi mesmo, ó, tá vendo, ó, aqui pessoal, teste final, tá vendo, ó, sequinho, né, isso aqui nós infelizmente já perdemos, me produziu demais aqui conosco, essa foi a minha primeira porquia que eu fiz do limão, deu uma doença na verdade, tá vendo, tá tudo cico, é, do limão, é, capita, limão galego, limão rosa, né, ó gente, couves também, esqueci de mostrar, né, ali do lado, olha que couve bonita, ó, e aqui pessoal, aqui nesse pedaço aqui, é interessante eu falar, gente, porque muita gente às vezes tem vontade de plantar, mas às vezes tem pouco sol, pessoal, esse lado, tá vendo, tá, a casa do vizinho, essa aqui é minha casa, essa casa do vizinho, né, esse pedaço aqui é o, é o, é o pedaço aqui que a gente planta aqui na casa dos meus pais, pessoal, é exatamente isso que eu tô falando pra vocês, sem exagero, esse pedaço aqui, onde estão essas frutíferas aqui, ó, é seis anos, seis meses com sol e seis meses sem sol, né, e nós temos essa produção, então, eu falo pra vocês, se você estiver num lugar complicado, em questão de sol, mas que bate algumas vezes no ano, e que seja meio ano, é possível totalmente você ter frutífera aí produzindo, tá, pessoal, olha só que bacana, ó, aqui a gente aproveitou o vaso aqui da, da uva, da uva, é, Isabel, olha que legal, né, e plantamos aqui a, a, uns alfaces aqui, tá, nós vamos ir subindo, pessoal, inclusive, gente, sem tempo nenhum, vou fazer a poda, poda de sair hoje ainda, viu, hoje ou amanhã, aqui, ó, essa aqui é uma outra uva, ó, poda ela, vou poda ela cá atrás, ó, poda ela aqui atrás, quase aqui assim, ó, bem aqui atrás, ó, depois eu devo mostrar pra vocês aí, devo fazer um vídeo, poda ela aqui atrás, recuela bastante, ela tá nesse vasinho aqui, ó, ó, que legal, então, ela tá aqui, vamos ir subindo aqui pra vocês verem essas outras frutíferas aqui, ó, aqui, pessoal, nesse vaso aqui, olha o tamanho, olha o porte disso aqui, gente, que coisa linda, cinco anos aí com o nó já, esse aqui é o canistel, esse aqui é um canistel de, de sementes, ele deu uma floração até hoje, né, ainda não segurou os frutos, aqui, gente, nós temos, olha só que floração fantástica, tá, um cheirinho delicioso aqui, essa é a nossa Mangubá, olha só, que graça, olha, gente, olha a floração, as abelhinhas ali fazendo a polinização, ó, olha só que espetáculo, ó, praticamente, praticamente, ó, todas as pontes, pra ser sincero com vocês, todas, literalmente todas, todas as ponteiras dela, ah, não, só uma aqui que não, aqui, ó, mas praticamente todas as ponteiras dela, gente, estão com floração, tá, todas, 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 até o maracujá que tá no meio ali, gente, deixa eu ver, tava aqui, ó, ele tá saindo aqui, depois eu mostro ele lá pra frente pra vocês, tá vendo ele saindo ali, tinha uma rama dele ali, ela tá ali ainda, ó, tava com flores e não segurou, aí, pessoal, na nossa floresta aqui, que tem carambola, ali na frente ali tem, tem o araçá pera, né, e ali na outra ponta ali tem o araçá vermelho, aqui nós temos a goiaba paluma, ó, tá bem grande aqui também, ó, olha só que legal, pessoal, tinha uns frutos ali, se eu ver, que difícil pra mostrar pra vocês que agora não vou conseguir, não. Bom, pessoal, aqui do lado, nós temos aqui, tem taioba, né, delícia aí, pra quem é mineiro aí, com certeza conhece, aqui nós temos a pitanga comum, e aqui, gente, ó, a nectarina, olha que graça que tá, olha as flores, gente, ó, nectarina é uma das frutíferas aí top que eu considero pra vaso, além do sabor, eu gosto muito, nectarina, pra quem não conhece, é uma espécie de, é um pêssego, na verdade, né, sem sementes e pra mim, ó, sem sementes não, perdão, sem pelos, e pra mim o sabor, ele é mais suculento, o sabor é mais acentuado, é mais limpo, sabe, é a minha opinião, né, aqui, pessoal, no chão agora, nós temos aqui o nosso pé de cambucá, tá belíssimo, ó, grande, ainda sem floração, né, essa aqui é a frutífera que eu tenho mais vontade de degustar na minha vida, do lado aqui, pessoal, olha, ali, ó, ali é a uva, né, o cavalo de uva 571 barra meia, tá lá em cima, né, eu mostrei a poda dele há pouco tempo pra vocês, aqui, pessoal, é uma goiaba, né, ó, ela tá, deu uma doença nela, depois nós vamos recuperar ela, mas ela vai recuperar se Deus quiser, a outra do lado ali morreu, é a goiaba branca, tá, aqui do lado a laranja champanhe, aqui do outro aqui a laranja abacaxi, aqui no chão, gente, olha que graça, olha aqui, ó, olha que coisa mais linda, ó, olha essa floração, ó, essa é a queridinha do Brasil, né, é a nossa jabuticaba híbrida, que coisa linda, ó, repleta de flores, ó, linda, 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 gente, ó, e aqui do lado também, olha só, a jabuticaba branca, ó, uma pérola também, ó, cheia de flores aí, ó, olha que coisa linda, gente, ó, que benção de Deus, ó, lendona, né, aqui do lado, pessoal, nós temos aí, sem dúvida, as melhores frutifras que a gente pode ter no vaso do Viales doce, ó, olha só, vou pegar a escada aqui depois pra colher os frutos, ó, uns frutos graúdos, gente, bem grande, viu, bem grande, só que ela tá muito grande, olha só, todas as nossas bolinhas que vocês estão vendo aí em cima, é a fruta dela, produz o ano inteiro, gente, aqui nosso jambo rosa, né, sem flores aí, sem frutos no momento, carregou da última vez, demorou bastante pra poder produzir, mas demorou, aqui do lado, pessoal, nós temos a cabeludinha, ó, olha só, com frutos, gente, ó, a cabeludinha, ou jabuticaba amarela, como é conhecida também, ó, tá com frutos, tá vendo, bastante frutos aqui, ó, olha que legal, aqui, pessoal, e aqui também, lembra do Maracujá, olha só, vingou um, gente, pelo menos que eu deixo, porque deve ter mais, mas que eu procurei aqui, tá agora, achei um, já tô muito feliz, né, pra gente poder saber a variedade, como ele é, né, então nós vamos ver daqui a pouco, tá? Aqui, pessoal, nós temos a goiaba feijoa, né, ó, é aqui por baixo, que vocês tão vendo, aquela uva BRS Vitória, né, depois eu vou fazer uma poda ali, vou deixar só aqueles bastos lá pra cima, aqui embaixo, pessoal, muito difícil produzir, né, não tem nada, inclusive, vai começar a acordar ali já, ó, né, tá atrasado com a poda aí, mas não tem tempo, quando não tem tempo é isso, quando tem tempo eu gosto de seguir a lua direitinho, né, o calendário biodinâmico, olha só, gente, ó, a cabeludinha, um monte de frutos, ó, que coisa linda, aqui do lado, gente, ó, nós temos a, o, ai, me fugiu aqui agora, tá sem frutos aqui, até moia, tá sem frutos, né, continuando aqui, nós temos o araça vermelho, ó, aqui do lado, nós temos a, uma mora ali, tá sem frutos também, tá, aqui, gente, ó, tá uma das coisas mais bonitas aqui, ó, olha só, que coisa mais linda, gente, araça, boi, ou fruta e iogurte, olha essas coisas, fora o que a gente já colheu, tá, gente, olha só, que coisa mais linda, ó, gente, isso aqui dá um, dá um suco, dá uma vitamina, vitamina pra mim é melhor, né, você bate com o leite, ele dá aquela consistência assim, literalmente parece um, olha o tamanho daquele ali, literalmente parece um iogurte, quando que você bate, por isso o nome, fruta e iogurte, sabe, olha só, gente, olha o tamanho disso aqui, tá, é, esse aqui tá no, tá no chão, tá, aqui do lado nós temos o Guabiju, muito ansioso de provar essa frutinha também, né, ainda, não deu, não deu, não começou a produzir não, já tem seis anos conosco, aqui pessoal, graviola, né, tem que ter alguns enxertos, ó, não pegaram, tá pessoal, ó, tá, depois nós vamos refazer de novo, né, uma hora a gente, a gente acerta, né, pessoal, aqui do lado, nós temos aí, sem dúvida, uma das melhores frutifras aí, para vaso nativa nossa, produz o ano inteiro, o ano inteiro, talvez até mais que eu já botecada, gente, olha só, ó, esse aqui é o Bacupari, né, existe algumas variedades, esse aqui é o Bacupari de bico, esse aqui é muito raro, na verdade, é, eu vi uns dois vídeos aí, só com ele, é a Garcínia Bentamiana, o nome científico dele, né, é um Bacupari aí, que se iguala, inclusive, a seu, seu primo primeiro do lado aqui, né, uma Chachairu, né, eu já tenho vídeos aí, mostrando aí, medindo o grau brics dele, né, olha só, são árvores lindas, né, olha só que bonito, ó, eu acho muito ornamental, e do lado, pessoal, nós temos a, a pera asiática, né, o perosui, tá saindo flores aqui no momento, esse aqui tem uns 5 anos, até hoje ainda não segurou nenhum frutinho, né, o tempo dela, uma hora vai segurar, nós vamos provar essa perinha, aqui do lado mais um araçaboi, tá nesse, nesse vaso aqui, aqui do lado nós temos o, o canistel, esse canistel aqui, é, na última floração, a gente tinha segurado um frutinho, né, ficou pequenininho assim, depois caiu, né, agora tá com algumas flores aqui, ó, parece que alguns frutinhos ali, que vingaram, né, vamos ver se vai, dar sequência, se vai continuar crescendo, tá vendo, ó, vamos ver, aí ó, tá vendo, esses assim, ó, que tão, tão com, com essa florzinha engarrada aqui, tá vendo, esses aqui vingaram, mas, se vai crescer, né, é outra coisa, aqui do lado nós temos outra nativa maravilhosa, né, em questão de sabor aí, pra mim, é uma das melhores que nós temos nativa, é, essa grumi-chama, essa grumi-chama preta comum, nós temos amarela lá em cima, aqui do lado, pessoal, nós temos aqui a, pitais, né, variedades pitais diferentes, vermelha, da polpa vermelha, da polpa branca, é, algumas aí também, estão aqui, né, aqui nas mais antigas, aqui, esse caulo que vocês estão vendo lá em cima, BRS Vitória, que eu mostrei no último vídeo, de poda dando pra vocês, desse lado aqui, a uva guete, com alguns, é, enxertos, né, que, que pegaram aí, tem que fazer a poda ali também, vamos dar uma volta, ali embaixo, aqui nós temos a pitomba, nesse vazinho, aqui nós temos a, uns citros aqui, aqui a nespera, essa nespera ainda não produziu aqui em casa, e nós temos a variedade de uva, que é provável o goldfing, que ela até, acordou ali já, antes da poda, não poder ainda, ela acordou, né, é assim mesmo, aqui nós temos a, uma exótica aqui, Vampy, Vampy, lindona também, aqui nós temos duas no mesmo vaso, nós temos a, a cereja do Rio Grande, do lado a gabiroba da, da Amazônia, né, essa gabiroba da Amazônia, é louco pra poder provar, a cereja do Rio Grande também, claro, todas as duas nativas, né, ó, inclusive começou com a brotação, ó, a gabiroba da Amazônia, né, do lado aqui pessoal, nós temos a, uma, um chita aqui da, da uva Moscato Polosca, ó, começou a acordar ele também, eu vou fazer uma poda dela ali em cima, né, pra dar uma renovada nela, ela vem com, com força, aqui pessoal, deixa eu ver essa aqui, eu esqueci o nome dela, é a Jabuticaba Azul, ó, olha só gente, ó, que coisa linda, Jabuticaba Azul, tá aí crescendo, aí essa época agora pessoal, começa a bater sol aqui, aí as coisas começam a melhorar, né, começa a vir junto com o inverno, tá, aqui do lado gente, então nós temos mais um, é, mais uma, uvaia, né, essa uvaia aqui também, produz, uns frutos não tão graúdos, mas, é, dependendo do ponto, a gente consegue usar pra suco, ou pra degustar em natura, tá, aqui nós temos outro, outro, Bacupari gente, esse aqui é um, diferente, tá vendo, esse é redondo, Bacupari Mirim, Garcinha Brasiliense, esse é o nome científico, tá, aqui nesse vaso aqui, nós temos, piso e guanão, daqui a pouco vai sair algumas, algumas flores aí, com certeza, já tá com os olhinhos inchados aí, daqui a pouco é produz, aqui do lado, temos a seriguela, junto com a amora, acredito ser a italiana, essa amora, aqui do lado pessoal, nós temos aqui a, a cereja, cereja de Japão, sem, né, sem produzir, aqui um vasinho pequenininho, vamos levar ele lá pra chácara também, tá aqui uma, uma, caja manganão gente, e aqui do lado ó, produzindo também ó, olha só, essa aqui é a cereja vermelha, né, aquela, vocês encontram na, no supermercado, olha só, vamos ver, eu acho que desceram, olha só aquele galho ali, que lindo ó, galho inteiro de, de flores né ó, ó, bonito, aqui o mangostão, uma outra aqui, que eu sempre esqueço o nome, vamos lá pra cima gente, pra gente, a gente finalizar o nosso vídeo, tem bastante frutifo ainda, fiquem comigo, agora nós vamos começar a subir as escadas ali, pessoal, pra vocês verem ali ó, nós temos aqui a, a jabuticaba amarela, ó, a goiaba amarela, tá ó, você vê ainda não começou a produção, tá, aqui nós temos o, 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 é, cambucá de praia, né, esse aqui nunca foi pra frente, ó, alface aí do Rian, aí temos aí a, a, limão galeguinho, aqui nós temos a, cerola, a cerola, o quinawa, bem grande, aqui nós temos o caqui ó, o caqui ainda não deu sinal aí de, de, de acordar não, né ó, ó, daqui a pouco ele acorda, aqui nós temos aqui a, o pêssego, do, do cerrado, ó, aqui nós temos a, e a biroba do cerrado, vamos ver se ela, se ela pegou, tá bem feinha, tá com uma folha bonita, agora ficou assim, não sei se aconteceu alguma coisa, aqui gente, a pitanguinha, pitanga do cerrado, produzindo também, ó, olha aí que bacana, né, esse aqui eu já, mostrei frutos, né, colhendo aqui, umas pitangas bem grandes, né, ó, olha que flor linda, um cheiro maravilhoso, ó, tá produzindo então, aqui eu esqueci, deixa eu ver qual que é essa aqui, hum, o baia, o baia vermelho, esse aqui é o baia vermelho, e aqui, a nossa graviola, né, essa aqui, olha gente, tem outra aqui, eu não tinha visto, ó, eu tenho que sacar rápido, ó, a graviola aqui já, já crescendo, tá vendo, olha só, eu tenho que sacar ali, não posso demorar, se eu voltar, já vou ver se eu ensaco, tá, aqui pessoal, a grumichama amarela, né, essa aqui não produziu ainda, aqui em casa, aqui, esse outro aqui, nós temos, no mesmo vaso, dois pés plantados, junto a araçá amarela, que graça, uns frutos aí, aqui do lado, gente, nós temos mais a, é, a temoia, né, essa aqui, já colhi frutos dela também, tenho vídeo mostrando, aqui do lado, nós temos a amora, como sempre, né, cheia de frutos ali, aqui nesse vaso aqui, a, a pitaia, e aqui pessoal, olha só, que gracinha, já produzindo, com flores abertas, flores abertas, né, nós temos a maçã eva, outra maçã eva, então nós temos dois exemplares aí, de maçã eva, e vindo floração, hein, esse ano promete, aqui, aquela uva que eu mostrei lá de baixo, junto com o cambucá, para vocês, né, mostrei, é, a última poda, aqui ó, olha só que bacana, ó, ó, sapoti, né, uma das melhores, em questão de sabores, não, uma das melhores frutas para mim, outro cambucá, que nós estamos no terraço, agora coberto, tá pessoal, folha de zinco, e aqui gente, olha só que espetáculo, olha a produção disso aqui, ó, que coisa mais linda, olha só gente, olha quantos, quantos, é, quantas, botões florais, né, ó, fruta do milagre, bacana, olha, produz muito gente, esse aqui é o, limão, é o limão caviar, né, a fruta mais cara do mundo, aqui nós temos a, marmelo do campo, marmelada de cachorro, né, frutífero aqui no dia que ela produzir, gente, eu vou fazer questão de medir o grau brix dela, na doçura dela, para vocês verem, aqui nós temos a pitanga tuba, gente, aqui tem umas três florações aqui, né, depois de cinco anos aqui, ainda não segurou fruto, né, uma hora segura, bem rara também, aqui nós temos a pitanga preta, sem dúvida aí, uma das minhas favoritas, os frutinhos ali, aqui outra, outra, jabuticaba, né, jabuticaba híbrida, aí o sol começou a vir aqui, galera, vou falar para vocês, está chegando a primavera, uma uva ali, aqui eu sempre estou na dúvida ainda, o que é isso aqui, se é um, se é um, uma espécie de, 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 gabiroba, não, não sei o que é, aqui a grumichama, deu duas florações, a grumichama anã, essa aqui tá, outra variedade, né, deu duas florações, ainda não segurou, e aqui alguns tomatinhos, estão colhendo direto, aqui alguns tomates, até fez pouco tempo, né, olha só que bonito, olha, cresceu espontâneo aqui em casa, e nós estamos colhendo muito, 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 muito nesse tomate, né, então o tomate é muito interessante, dá para você aproveitar, olha só, gente, cachos e cachos, olha só que legal, e aqui, gente, o Cambuí, o Cambuí branco, né, lá embaixo, lá estava escondidinho, acabou que eu não mostrei, nós temos o Cambuí, é roxo lá também, tá pessoal, então é isso aí, quem está chegando no canal agora, se inscreve aí logo, abraço, até o próximo vídeo, valeu!